Olá, começa agora mais uma edição do Amazonas Acontece, aqui na tela da Band Amazonas. E hoje nós estamos recebendo Ludmila Andrade, ela que é médica veterinária. Ludmila, muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Seja muito bem-vinda ao Amazonas Acontece. Obrigada a vocês pelo convite, é um prazer estar aqui contigo hoje, para falar do que eu amo. Para a gente começar então a nossa entrevista. Conta um pouquinho da sua formação, vou dar algum spoiler aqui, porque é impossível. Você era publicitária e aí foi para a área da medicina veterinária. Como que foi essa reviravolta na sua vida? Então, depois de eu fazer faculdade de publicidade, pós-graduação, vários cursos, eu perdi um animal, uma cachorrinha minha que eu tinha ganhado. E fiquei arrasada, assim. Fiquei muito, muito mal, eu fui embora de Manaus, passei um ano fora, tudo por conta disso, desse luto. E junto eu perdi um gato também, né? Meio que misturado ali, logo na sequência um do outro. E eu fiquei muito mal e fui embora e decidi que eu ia fazer veterinária, porque eu não queria que as pessoas sofressem como eu estava sofrendo, né? Na ilusão de que, de repente, eu poderia salvar todo mundo, né? Tem um olhar mais humanizado. Isso, fazer uma coisa diferenciada, né? E fui para a veterinária. E fiz aí cinco anos de faculdade, mais dois anos e meio de pós-graduação, mais vários cursos e estou... E me apaixonei, me encontrei muito, assim, né? Acaba que eu atuo também, assim, paralelo, porque eu preciso da publicidade também no meu negócio, né? Exatamente isso que eu ia falar. Tem tudo a ver, né, Ludmila? A gente está vivendo aí uma era de internet, de muita propaganda. Então, acaba que... Você acredita que seja um diferencial para você? Olha, Kelly, ajuda muito. Ajuda muito mesmo. É um olhar diferente. Exatamente, porque você consegue ajudar a equipe de marketing, você consegue ter ideias... Porque você conhece... Eu conheço o meu negócio. Então, eu consigo ter ideias mais direcionadas para aquilo ali e jogo para a equipe se virar ali e pensar como que vai... A atualidade, né? Faz anos que eu não estou estudando publicidade nem marketing, mas a equipe está ali para isso. Então, ajuda muito, muito mesmo. E como foi o surgimento da primeira clínica? Então, eu não queria clínica. Eu queria trabalhar só com cirurgia e não queria fazer mais nada. Só isso, só com cirurgia. E eu alugava o centro cirúrgico de uma amiga. Só que começou a atrapalhar muito lá e eu decidi abrir a clínica. Foi nesse momento que eu decidi abrir a clínica. E já durante o processo de cirurgia, eu consegui observar que o gato era totalmente diferente do cachorro. Então, quando eu ia operar um gato, ele se comportava diferente quando estava sozinho. Quando tinha cão junto, eu tinha muito problema no transoperatório. Então, eu comecei a observar o comportamento do gato ali como médica veterinária já. Porque eu já tive 23 gatos e é uma coisa diferente você ser doutora e você ser médica trabalhando. Eu comecei a observar a diferença das espécies. E quando eu abri a clínica, eu falei assim, cara, não tem como você negligenciar o tanto que o gato sofre com outras espécies ali junto. Então, eu falei assim, não, vai ser só gato. Eu quero só atender gato. Em respeito à espécie mesmo, sabe? E foi assim que surgiu o professor que veio da pós-graduação, que era já pós-graduação em felinos. Me deu super apoio, assim, falou, vai que vai dar certo. Você vai ser a primeira do norte, você tem todo jeito. E, tipo, me empurrou, assim, sabe, do penhasco. E eu amei o salto, porque é isso, é apaixonante. Tem que arriscar também, né, Ludmila? Sim. E como que, fala um pouquinho dos serviços. Quais são os serviços oferecidos hoje na clínica? Kelly, a gente é bem completo. Nós somos uma clínica bem completa. A gente faz desde a consulta simples até cirurgias mais complexas, né? Então, a gente tenta atender o cliente ali de uma forma geral. Se a gente, por exemplo, não tiver algum serviço ali naquele momento, e o cliente estiver necessitando, eu faço todo o esforço possível para poder atender o meu cliente. Porque 99% dos clientes da clínica, eles não têm cão. Então, são gateiros aí, raiz mesmo. São aquelas pessoas que só têm gato. Então, se eu falasse... A vida toda só... Isso. A vida toda só gato. Então, se eu disser para ele, ah, vai para a clínica tal, ou então, indicar para uma clínica mista, ele não vai aceitar, ele vai ficar chateado. E já aconteceu isso. Antes, a gente não tinha internação, por exemplo, no começo, né? A gente já tem seis anos de mercado. E no começo, nós não tínhamos internação. Por conta de equipe mesmo, né? Eu sou muito, assim, chata, criteriosa. E eu sempre encaminhava os pacientes para uma clínica 24 horas. E eles começaram a reclamar, dizer que não queria, porque tinha cachorro, que queria só gato. E eu fui obrigada a abrir uma internação. Uma demanda, né? Obrigada a atender esse público de internação. Olha só, que bacana. Agora, tem algumas curiosidades, né? Sobre o gato. Na verdade, todos os animais têm algo específico. Mas o gato em si, muitas pessoas, acredito que seja curiosidade, quem também está nos assistindo agora neste momento, a gente tende a falar que o gato, ele não precisa tomar banho. Gato tem que tomar banho? Gato tem que ir ao pet tomar banho? Então, gente, o banho estético, ele não é recomendado para o felino, tá? Porque tem essa cultura, né? Que foi trazida dos cães. O cão vai toda semana para o pet shop tomar banho. Essa cultura não existe no mundo felino, porque os gatos, eles se dão banho. Então, aquele grume que ele faz, aquela lambedura que ele passa horas e horas se lambendo, que ele faz assim com a patinha, ele se limpa inteiro. É o banho do gato. É o banho. O gato não tem odor, ele é muito higiênico, né? Então, o banho estético não é indicado. O banho medicamentoso, terapêutico, aí é indicado, porque ele precisa, às vezes, dependendo da doença, por exemplo, assim, fungos. Sim. Dependendo da situação, ele vai precisar de um banho terapêutico. Aí, ok, está liberado, mas só nesses casos, o banho estético não. Olha só, são muitas curiosidades, né, Ludmila? O Amazonas Acontece só está começando, estamos no primeiro bloco, a gente vai fazer um rápido intervalo. Daqui a pouquinho, a gente volta. E se eu fosse você, não saia daí. Amazonas Acontece de volta, aqui na tela da Band Amazonas, falando dos felinos, né, Ludmila? Muito obrigada mais uma vez por ter aceito o nosso convite. No bloco anterior, falávamos um pouco sobre essa curiosidade do banho, né? O gato precisa tomar banho, ou não precisa, é necessário ou não é. Outro grande mito, que é importante a gente falar, é sobre essa característica que as pessoas falam que o gato, ele tem sete vidas. O gato, ele não precisa, né? Ele não precisa ir ao médico, quando parece ali que não está tão bem, porque ele é resistente a tudo. Fala um pouquinho sobre isso. Então, infelizmente isso existe, né? São mitos que o gato é mais resistente, que o gato não adoece fácil, mas é um engano, porque o gato, não é que ele não adoece fácil. O gato, por ser muito rotineiro e muito previsível, ele precisa de previsibilidade na rotina, muito pelo contrário do que as pessoas acham, ele pode ficar doente com mais facilidade se você não tiver uma casa com rotina, se você não tiver uma rotina estruturada em casa. Então, ele, se estiver nesse meio, nesse caos, ele vai acabar ficando doente psicologicamente, digamos assim, e vai repercutir em outros sistemas, como por exemplo, o gato estressado, por falta de rotina, por falta de enriquecimento ambiental, ele pode ficar obstruído. Então, só que qual que é a diferença do cão, quando as pessoas falam que ele não fica doente facilmente, ele está comparando com os cães. A diferença é que o gato, ele é mais estoico, ele é mais assim, não está nada acontecendo, ele não demonstra, ele não demonstra que ele está doente, são detalhes muito minuciosos, como por exemplo, eu recebi uma cliente uma vez, que o gato não foi recebê-la na porta de casa às 18 horas, quando ela chegou do trabalho. Todo dia ele ia, e nesse dia, ele não foi. Ela catou o gato e foi para a clínica, e realmente ele estava doente, estava iniciando um processo de doença ali. Então, assim, ele é muito estoico, ele é muito discreto. Então, essa é a diferença, se o dono não tiver com um olhar muito direcionado, ele não percebe, e quando vai perceber, às vezes até tarde demais, né? Olha só, Ludmila, aproveitar que a gente está falando sobre a saúde dos felinos, fala um pouquinho sobre os benefícios da castração. Muitos donos, né? Pessoas que, às vezes, até não entendem muito bem como funciona a castração, acham que é uma maldade, né? Mutilação, a gente ouve bastante sobre isso. Você pode esclarecer um pouquinho os benefícios dessa castração nos felinos? Claro, e isso é, tipo, muito, muito importante. É um assunto de saúde pública, porque não por culpa dos gatos, mas existem muitas zoonoses que são transmitidas, né, dos animais para o humano. E o gato, por que o pessoal fala muito do gato? Porque o gato é um animal que prolifera muito rápido. Então, a cada dois meses, dois meses e meio, a gata está tendo neném, está tendo bebezinho. A gata pariu hoje, quatro, daqui a dois meses, ela vai parir quatro, cinco, e isso vai em uma escala absurda. A gata, a partir dos quatro meses de idade, eu tive paciente com quatro meses de idade que já estava grávida. Nossa, bem precoce, né? Muito, muito precoce. Então, a partir dessa idade, ela já pode ter filho. Por que tem muito gato? Por conta disso. Por que os gatos são, teoricamente, os vilões? Porque tem muito animal. E aí, acontece o quê? Que esses animais estão pela rua, as pessoas maltratam, né, eles são atropelados, são... A importância da castração, principalmente, além de evitar a transmissão dessas zoonoses pra gente, é evitar esses maus tratos. Evitar que tanto animal fique na rua, sendo maltratado, né? E não tem lá pra todo mundo, infelizmente. Então, pra mim, a minha opinião, o principal fator é esse, evitar os maus tratos e evitar uma calamidade pública, né, por conta de, por exemplo, agora está em voga a esparotricose. Sim. Né? O pessoal está falando, a culpa é do gato, a culpa é do gato, a culpa não é do gato, a culpa não é do gato. A esparotricose é uma doença ambiental, ela está no solo, está nas árvores, ela está no ambiente, é conhecida como a doença do jardineiro, inclusive. Então, a gente, se estiver mexendo na roseira e tiver ali o esporotrix, o fungos, e machucar, a gente vai ficar com esporo. Então, por que que o gato é o vilão, entre aspas, se as pessoas dão essa, culpa o gato? Porque ele vai arranhar a madeira, então fica com esporotrix nas unhas e aí vai e arranha o tuto na brincadeira e transmite, arranha o outro gato e transmite. Então, é um dos motivos, né? A castração é importante por conta de todos esses motivos que eu te falei. Ah, é muito legal, a gente está esclarecendo sobre isso. Agora, vamos falar de projetos? Estamos em novembro, daqui a pouquinho está terminando 2023. Sim. 2024 está aí batendo na porta, conta um pouquinho para a gente, o que a gente pode esperar nesse próximo ano? Está passando rápido o ano, né? Muito. Nós estamos agora com um projeto na clínica para ampliação de alguns serviços que eu não posso falar agora, mas assim, vai ficar muito bacana, é para melhorar o atendimento, a gente também, nós temos, alguns meses do ano, a gente escolhe para fazer algumas campanhas para ajudar os clientes que querem, por exemplo, assim, colocar a vacina em dia, fazer a castração dos animais, né? E fazer o check-up. Então, esse mês de novembro, nós estamos também com essas campanhas para ajudar os clientes que ainda não conseguiram se organizar durante o ano inteiro para poder colocar a saúde em dia, que é importante visitar o veterinário pelo menos uma vez ao ano. Chegou a hora, novembro, dezembro, está aí. Vamos lá, né? Vai todo mundo viajar e a saúde do gato não pode ficar para depois. É muito importante. Então, aproveita, deixa as redes sociais da clínica, o endereço, o telefone, né? Convida todo mundo para conhecer a clínica. Você que é gateiro, que ainda não conhece a Unidade de Saúde Felina, liga para a gente, o telefone vai estar aparecendo para vocês aqui, é o 99377-3045, é o WhatsApp, manda uma mensagem para a Letícia que ela vai te atender, verifica o que está sendo preparado para vocês nesse mês de novembro e dezembro e aproveita para conhecer a clínica, né? Às vezes a pessoa tem calidades, assim, ah, especializado, será que é muito caro ou não? Tira assim, é importante, não é caro igual a pessoa acha, né? E é importante que a gente sabe como trabalhar com o teu gato, a gente só estuda para isso. Então, é uma oportunidade de você conhecer e botar saúde em dia também. Olha só, Ludmila Andrade, mais uma vez, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, seja sempre muito bem-vinda à Bonde Amazonas. Eu que agradeço, de verdade. Então é isso, Amazonas Acontece vai ficando por aqui para você um ótimo restinho de fim de semana, um ótimo sábado, um ótimo domingo. Lembrando que sábado que vem tem mais Amazonas Acontece aqui na tela da Bonde e se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o YouTube da Bonde. Aproveita, deixa o seu like, o seu comentário, compartilha aí com seus amigos que têm felinos em casa, tá bom? A gente agradece muito. Tchau, tchau. Até sábado que vem.